Vivian e Cláudio Schlesinger, vocês estão há algumas semanas já em Israel como voluntários. Me contam um pouco do que, qual é o clima, qual é o astral, o que vocês encontraram e como vocês estão se integrando nesse processo? Primeiro, eu acho que a gente queria fazer algum tipo de contribuição para Israel, com o voluntariado. E a gente começou a procurar onde a gente poderia se encaixar. A gente já não é jovem, não dá para ficar carregando sacos de batata. Então, a gente encontrou uma organização que convoca voluntários para trabalhar nas fábricas ou no sul de Israel ou no norte de Israel. Principalmente nas fábricas onde ou os trabalhadores estão convocados, ou são palestinos, ou eles foram deslocados e não têm condição de voltar para trabalhar. Então, as fábricas estão com uma falta de mão de obra. Então, a gente resolveu, através desse pequeno, pequena ajuda, dizer o seguinte, a gente pode trabalhar nas fábricas e ajudar. Então, nós fomos alocados em algumas dessas fábricas. Nós estamos já há duas semanas, vão ficar três semanas. Nós trabalhamos já dez dias, onze dias. Cada dia, basicamente, em fábricas diferentes. Eu queria dar um exemplo para o telespectador. Vocês andaram trabalhando aí numa fábrica de embalagens, ou fábrica de papelão, não é isso? Quais são as circunstâncias que levaram vocês a ajudarem especificamente nessa fábrica? Bom, como o Cláudio disse, tem uma central, uma pessoa que, por um grupo de WhatsApp, que recebe, provavelmente, as solicitações pelas fábricas. E ela diz para a gente, segunda, vocês vão para tal lugar, terça para tal lugar. E aí a gente chegou, foi o primeiro dia, realmente, que a gente começou. A gente escolheu o Sul, a gente escolheu o Sterot, porque a gente imaginou que ia ter menos gente, menos voluntários dispostos a ir para o Sul. Apesar de que no Norte também está tendo muito problema. Mas o Sul, pelo menos inicialmente, assusta mais. E aí, então, essa fábrica é em Sterot. E, por acaso, foi... A gente chegou e o gerente de produção é um argentino, que já está aqui há 50 anos, casado com uma brasileira. Então, logo de cara, nos recebeu... Todo mundo nos recebeu muito bem, mas ele ficou, assim, muito surpreso. E a segunda frase que ele falou foi meu genro está sequestrado em Gaza, você quer saber a história? E aí, imediatamente, a gente fez um vínculo. Eu falei, eu quero saber, eu quero que você me conte tudo, eu vou escrever tudo. E aí, a gente já... A partir daí, a gente estabeleceu um vínculo com ele, digamos, que é muito... Entra e sai, né? Porque a gente vai um dia aqui, um dia ali, volta na fábrica. Mas é isso que você falou, esse sofrimento que a gente sente lá de longe. Hoje, a gente estando aqui, ouvindo, parece que divide a dor. Então, você compartilhando, você sente um pouquinho menos impotente. E foi isso que aconteceu nessa fábrica para começo de conversa. Depois, nas outras também. Essa fábrica tem uma coisa interessante. Eles têm, por volta de 50 empregados nessa fábrica. Eles têm duas fábricas, uma mais no Norte e uma em Sideroto. Dos 50, só 25 estão trabalhando. Então, você vê que 50% não estão trabalhando. É uma população interessante que a gente esperava encontrar algumas pessoas diferentes. Tem russos, tem beduínos, tem árabes e tem judeus. Quer dizer, todo mundo trabalhando na mesma fábrica, empurrando as mesmas coisas e fazendo as mesmas coisas. É muito impressionante. Eu imagino que quem vai tirar mais dessa experiência de ajudar vão ser vocês. Provavelmente, vocês vão ganhar mais do que a fábrica ou, enfim, as pessoas que vocês ajudaram. Porque é uma experiência única. Nem todo mundo tem essa possibilidade. E é num momento que eu acho que vai ficar para a história de Israel e para a história de vocês também. Eu acho que a contribuição física na fábrica, eu não sei se é tão significativa de realmente ser o trabalho. Mas só de a gente estar lá, as pessoas têm um reconhecimento, um agradecimento de que a gente está fazendo esse trabalho. A gente trabalhou numa outra fábrica de plástico, que ela faz peças para irrigação, peças para controle de tirar leite de vaca, etc. O gerente geral da fábrica, a gente foi duas vezes nessa outra fábrica. No primeiro dia, a gente conversou com ele, etc. E tudo bem. Na segunda vez que nós fomos, ele fez questão de ligar para mim e para a Vívia para agradecer. E ele estava, assim, completamente emocionado, falando pelo telefone em hebraico, né? Que o meu hebraico não é o melhor do mundo. Mas falando em hebraico, assim, agradecendo, querendo pagar gasolina, querendo pagar... Eu disse, não, nós estamos aqui contribuindo. O que nós podemos fazer é estar aqui dando o apoio para vocês. Ele estava, assim, emocionado. É uma fábrica um pouquinho diferente da de Cartolina, que a maioria das pessoas são russas, né? E a gente acha que russa é tudo igual, né? Tem gente da Ucrânia, tem gente da Bielo... Rússia, tem o Bequistão... Impressionante. E todos falando meio russo, meio hebraico, etc. Mas, de novo, aquele sentimento de nós estarmos lá, indo para Siderot, que é o sul, é ao lado da faixa de Gaza, né? Dizendo assim, mas vocês vieram aqui nos ajudar... No meio da guerra. No meio da guerra. Quer dizer, é um sentimento... Para nós é algo emocionante. Mas, para eles, também é um sinal de apoio da Galut. Deixa eu só pegar um gancho de uma coisa que você falou. E, para nós, sempre quem dá fica com mais do que quem recebe, né? Você leva mais, mas ali eles... Por exemplo, nessa fábrica de plásticos, por acaso, a gente ficou numa sala com seis, oito mulheres de diferentes lugares da Rússia. E muito mais jovens que a gente. Que nos adotaram, assim, umas mães judias que perguntavam cinco vezes, você quer bolo? E eu dizia, não, obrigada. E o bolo aparecia do meu lado. Ah, e você quer chá? Esse chá é Rússia? Não, não, obrigada. E está ali o chá e não tem... Assim, completamente receptivos. E elas diziam assim, elas nem sabem onde é o Brasil. Elas diziam assim, vocês vieram do Brasil. Então, e por outro lado, elas falam, vocês estão aqui no meio da guerra e você já deve ter estado aqui em momentos como esse. A gente não sente a guerra. A gente não ouve. A gente teve uma vez o Tsevadom, numa das fábricas, o Alarme. Alarme vermelho. Mas nada de pânico, nada de drama. Vai para o abrigo, fica um pouco, terminou, sai, vida normal. Então, por um lado, a gente sente essa necessidade desse apoio. E eles realmente retornam isso para a gente, multiplicado por muito. Por outro lado, vida normal. Vida que segue. Aquela coisa, aquela marca do israelense, sabe? Muito bem. Shopping cheio, loja cheia, restaurante cheio, todo mundo conversando. Enfim, é isso. Vivem e Cláudio, eu quero que vocês saibam que vocês representam seguramente a comunidade judaica de São Paulo. Vocês têm essa honra e nós ficamos agradecidos que vocês puderam ir. Eu acho que é emocionante para mim, que estou ouvindo isso a primeira vez, como é emocionante para o pessoal em casa. Voltem com saúde, como diria a minha mãe. E, mais uma vez, muito obrigado por reservar alguns minutos para conversar com o Mosaico. Obrigado a vocês e tudo de bom. E juntos venceremos. É o lema aqui em Israel. Am Israel Chai. Am Israel Chai. Isso. O Mosaico volta já, já.